Boa noite, pessoal. Estamos subindo aqui a Serra, né? Daí, pelo Emigrantes. Rodinha presa aqui, ó, os vingueiros. Estamos aqui na esquerda, sem querer andar. Maravilha, né? Estão subindo aqui a Serra. O seguinte, eu gosto de dizer que é um vencedor para a Serra. A Serra. Respirando aqui, a Serra. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL